Música Nesta sexta-feira, dia 22 de setembro, o TCE de Mato Grosso, em parceria com a Alfa Escola de Direito, realiza o seminário Controle Externo do Meio Ambiente. Com o início às 9 horas da manhã, na Escola Superior de Contas, a programação será aberta pelo conselheiro-presidente do TCE, José Carlos Novelli, pelo conselheiro Sérgio Ricardo, que é presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Tribunal, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Alisson Carvalho de Alencar, e o diretor da Alfa Educação, Tiago Matsushita. Cinco temas serão debatidos no encontro. O primeiro assunto, responsabilização penal nos crimes ambientais, terá como presidente da mesa o conselheiro Sérgio Ricardo, e a palestra será conduzida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Esquietti Cruz. A segunda temática abordará a caracterização do sistema de controle fiscal ambiental colombiano, com a palestra do doutor Manuel Alberto Restrepo, da Universidade do Rosário, e a mediação do procurador-geral de contas. Já o tema direito à educação ambiental, obrigações constitucionais e consequências, será colocado em discussão pela professora doutora Mônica Sapucaia Machado, do Programa de Mestrado Profissional em Direito do IDP. E tem mais, a juíza federal Cíntia Menezes Bruneta, ministrará palestras sobre a governança pública e a sustentabilidade ambiental. O assunto contará com a participação do coordenador da Escola Superior de Contas do TCE, Gregorio Maia. O último debate ficará sob o comando do conselheiro-presidente José Carlos Novelli, abordando o tema complace ambiental, com a exposição do doutor Túlio Augusto Tayano Afonso, professor do Centro Universitário Alves Faria. Será um encontro produtivo, com muita disseminação de conhecimento, de assuntos que merecem a atenção das instituições e da sociedade em geral. Afinal, nós estamos falando de meio ambiente, a conscientização para evitar danos ambientais e o incentivo à sustentabilidade estão entre as principais pautas de discussão mundial. Será dia 22 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, na Escola Superior de Contas, Seminário Controle Externo do Meio Ambiente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto